Dentro dessa votação foi uma aula e um exercício a todos nós, né? Um exercício de democracia, porque democracia não é quando a nossa posição majoritária é ouvida, mas quando a gente equilibra posições majoritárias, minoritárias, e consegue tirar disso uma coesão. E aí eu gostaria inicialmente parabenizar, com muito destaque, que foi para mim uma aula pessoal, a fala do deputado Márcio Pacheco e do deputado aqui Samuel Malafaia. Isso para nós é um exercício de democracia que precisa ser repassado. E nós só fazemos isso, só somos capazes de produzir situações como essa, quando a gente exercita a democracia no pleno, quando a gente enfrenta as polêmicas. E aqui eu gostaria de saudar todos os deputados que votaram favorável, bem como os coautores da medalha, mas queria contar uma coisa que os deputados ainda não sabem a meu respeito. Tem uma referência política muito grande em Marcelo Freixo, porque começo a militar por causa dele. Em 2012, quando eu ainda era aluna da UERJ, cotista, e tinha muito desencanto com aquele espaço da universidade, enquanto um espaço possível para um jovem que vem da favela, foi a candidatura do Marcelo Freixo que levantou a minha esperança no futuro possível, levantou a minha autoestima em relação a, sim, defender uma política que a gente acredita que é possível. Essa frase é uma frase tão característica do deputado federal. Sim, é possível. E é dessa forma que ele encheu a Cinelândia em 2012 com mais de 5 mil jovens, é dessa forma que a gente abraçou o Maracanã, é dessa forma que a gente foi para 2016, construindo uma campanha que enfrentou máfias e milícias dentro e fora do parlamento. É importante dizer que o Marcelo teve uma atuação que não tange apenas a ideologia de esquerda, mas que tange a defesa da vida para todos e todas do nosso país. Porque presidiram uma CPI da milícia, quando ainda se falava que milícia era uma forma de gestão razoável para o território, foi Marcelo Freixo lá que presidiram a CPI das milícias, disse que milícia é máfia. Foi também importante a autoria do deputado, a lei que garante que o funk é cultura. Se hoje a gente vê a criminalização novamente ressurgindo dos jovens da periferia, lá atrás Marcelo aprovou uma lei que defendia essa manifestação cultural, bem como a lei do hip-hop é rua. Marcelo vem da Fonseca, é um jovem humilde, um professor de história, que começa sua militância na cadeia com aqueles que foram restritos de liberdade. E ali ele conhece a realidade mais dura, que é colocada para a maioria dos jovens que nascem pretos, que nascem com a alcunha do racismo nesse nosso estado. Então, dessa forma, o Marcelo aprendeu muito sobre direitos humanos e por isso se levantou para que tantos outros pudessem se levantar com ele. Hoje, tenho muito orgulho de ter aprovado essa medalha e de ter contado com o apoio aqui dos parlamentares. Infelizmente, é uma pena que a gente ainda veja a tentativa de cerceamento, porque é sim prerrogativa do parlamentar fazer o uso da verificação de quórum, mas, por diversas vezes, tentei dialogar com os deputados aqui que votaram contrário para que a gente pudesse não obstruir a pauta e não impedir que outros projetos fossem votados. Infelizmente, os deputados não quiseram conversar comigo, conversaram de modo jocoso, e aí agora chegamos a esse resultado onde o parlamento responde que medalha é, sim, direito do deputado que propõe e referenciando também o que Marcelo Freixo representou e representa para esse parlamento e para o cidadão fluminense. Muito obrigada a todas e todos. Senhor presidente.